Edmar Martins da Silva tinha 28 anos e era operador de máquinas. A morte dele vinha sendo tratada como um crime de trânsito, mas agora já está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios. Foi durante um baile que estava sendo realizado aqui, nesse famoso clube de Anápolis, que começou a confusão. Edmar estava acompanhado da própria irmã, a Aline, e de uma outra mulher. Foi quando Zé Hilton, o ex-marido dessa mulher, se aproximou para tirar satisfações, porque a moça estaria acompanhada e curtindo a noite. Ali eles entraram num desentendimento, mas o Edmar resolveu parar com a confusão, chamou a Aline para ir embora, chamou a mulher e os três saíram por aquele portão ali. Eles percorreram toda essa rua aqui em direção à BR-414, que fica ali na frente. Fizeram o trevo e entraram na cidade, pela Avenida Universitária. A Aline concordou em falar com a nossa equipe. Ela testemunhou tudo. Segundo ela, o irmão tentou o tempo todo encerrar a discussão, até ir embora da festa. A gente pedindo para ele sair, porque ele já estava se apresentando, já de um jeito alterado, ela falou que tinham que eliminar contra ele. Falei, não, usa, mostra para um guarda e ele lá, e ele lá. Até que eu decidi, falei, não, vamos embora, vamos embora, por causa que já está tarde, já está, vamos embora. Ali embaixo fica o trevo que eu mencionei. É onde termina a BR-414 e começa a Avenida Universitária, que dá acesso à parte norte da cidade. Foi aqui que aconteceu a segunda e mais trágica parte dessa confusão toda. Acontece que, do clube até aqui, são apenas 1.500 metros. O Zeylton, não satisfeito com a confusão lá no baile, seguiu o Edmar até esse ponto. Percebendo que estava sendo seguido, o Edmar parou o carro. Depois deles discutirem sobre essa perseguição, o Zeylton entrou no carro dele e deu ré no carro do Edmar. Estragou a frente toda. Isso de acordo com a história que a irmã dele nos contou. O Edmar, nervoso, foi até o carro do Zeylton para exigir que ele reparasse o dano, pagasse os prejuízos. Foi nessa hora que o Zeylton ligou o carro e arrancou. O Edmar ficou pendurado na janela. Ele foi arrastado por cerca de 60 metros. Na tentativa de fazer o Edmar se desprender da janela, Zeylton começou a fazer um perigoso movimento de zigue-zague. Foi aí então que, para o azar dos dois, o Edmar se desprendeu. Mas foi lançado contra o meio-fio. Bateu a cabeça, teve um grave traumatismo crâniano e morreu na hora. Só dele ter tomado impulso e voltado para trás para bater no carro que estava parado com gente dentro, ele já queria machucar. Só dele estar seguindo a gente desde lá, ele já queria machucar. A Aline já prestou depoimento. O corpo de Edmar passou por exames e a polícia fez perícia nos veículos e no local do crime. Para o delegado que investiga o caso, a história de Aline faz sentido. Mas só os laudos dos peritos poderão confirmar os fatos. Existe sim a intenção da pessoa ali de causar o óbito. Ele apenas utilizou o veículo como um instrumento para provocar essa morte. Então, a gente trata assim como homicídio doluso, vai ser investigado aqui pelo grupo de investigação de homicídios. Depois de três dias, Zeylton se apresentou à polícia. Como não havia mais o flagrante, ele responde ao inquérito em liberdade. A família de Edmar está inconformada. Ele matou, ele fugiu, ele não prestou socorro, nada. Ele tem que ser preso, ele é o assassino do meu irmão. Então, tem que ter justiça.